Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, vamos falar de oi? Vamos falar de oi, beleza? Oi pra você, oi pra mim, tá? Oi está pronta para anunciar grupamento de ações, vamos lá, ó, antes de começar o vídeo. Na verdade, antes de começar o vídeo, vem comigo, ó, vamos juntos, hein, vamos juntos aqui antes de começar o vídeo. Antes de começar o vídeo, hein, vamos lá. Documentos da CVM aqui, ó, vamos lá, juntos, together, juntinhos, coladinhos, vamos lá, ó. Comunicados, nada, avisos, nada, assembleias, nada, apresentações institucionais, nada, calendário, nada. Estatuto social, nada, olha, não tem nenhuma informação nova aqui no próprio R da empresa. Tá bom, pronto, vamos lá agora, depois da vinheta. Bora lá então, Peter, o que foi isso aí que você fez agora no começo do vídeo? Foi só uma amostragem, né, de como que você tem que fazer quando você vê uma matéria como essa, tá bom? Então vamos lá, ó. Terminou o prazo para oi elevado às ações acima de um real. A B3 havia aprovado o pedido de extensão do prazo para que a companhia levasse a cotação de suas ações ordinárias para cima de um real. É muito mal redigido isso daqui. É uma matéria ridícula, mas é bom que a gente joga o holofote em assuntos importantes para educar um pouco a galera. Então sabe o que você faz? Você dá o like nesse vídeo, que eu sei que você não deu ainda. Clica no like aí de boa, clica com o dedo, com o mouse, sei lá, com o controle da TV. E claro, compartilha esse vídeo para jogar um pouco de conhecimento na cabeça do povo, tá? Money Invest, nem sei o que é isso aqui, tá? Mas olha, vai contratar uma redação um pouquinho melhor, uma galera com um pouquinho mais de conhecimento, que está um fracasso daqui, né? Cá entre nós, com todo respeito aí à matéria, tá? A B3, presta atenção, havia aprovado o pedido de extensão do prazo para que a companhia elevasse a cotação de suas ações ordinárias para cima de um real. Não é bem assim, né? Quando a gente fala de grupamento, não é bem assim. A Oi, ela tinha que bolar um plano ali para que as ações de UiBR3 chegassem acima de um real. Mas a empresa não vai elevar a ação para cima de um real. A não ser que faça um grupamento. Não vai ter uma valorização mágica do nada. Tá bom? O novo prazo de 30 dias, que começou a contar no dia 1º de julho, se esgotou. A B3 estabelece que uma ação não pode passar mais de 30 pregões com suas ações cotadas abaixo de um real. Quando isso acontece, a empresa é notificada e precisa apresentar um plano de adequação de preço. A regra estava suspensa devido à pandemia. Voltou a valer, né? Fontes afirmam que a Ui está pronta para anunciar agrupamento de ações e pode ser na próxima Assembleia Geral de Credores. Mas olha, quando vai ser essa Assembleia Geral de Credores, né? O calendário de eventos aqui, por enquanto, a gente não tem nada aqui no horizonte, né? E aí? Que notícia é essa, cara? De onde saiu essa AGC aí? Eu não tô sabendo de nada. Você tá sabendo de alguma coisa? Se você estiver sabendo de alguma coisa, você comenta aí. Tá? Enfim. E aí, o que nós temos aqui, né? Eles retomam ali o prejuízo da Oi, etc, né? E aí, uma matéria o quê? Parece uma matéria paga para causar terror, né? Que causa, né? E a galera vai saindo do ativo. Só que olha isso daqui, que bacana. Ai, ai. Viu mais um dia de alta. Pelo menos por enquanto, né? Aqui para a nossa querida Oi. No dia que o mercado, o nosso mini índice está 0,34% de alta. E o nosso Ibov está 0,14, indo para 114 mil pontos, tá bom? Isso que acabou de dar um recuo, já vai melhorando, tá? Nós temos uma Oi BR3 com 5,17% de alta. Sai do começo da semana lá no 0,50, né? 0,52. Briga lá no 0,50. E já dá uma pancada de alta. No 0,61 são 15,09%. Corrompimento do 0,59. Lá no 0,60 é um pouquinho menos. Acho que é 13, né? Escolhi e não consegui ver. Ninguém vai vender a 0,60 só para eu ver o percentual. Quem não vai, né? Tá bom. E aí, enfim. Tá gráfico... Aí, ó. Agora que eu saí, ele foi, né? 13,21, tá? Gráfico diário é mais um gap de alta. Abriu lá no próprio 0,60 e depois de fechar lá no 0,58 no dia de ontem. Foi mais ou menos o que eu comentei hoje no Bom de Análises. E no vídeo lá que eu falei sobre fundo ascendente, tá? Que a galera não compartilha. Tem que compartilhar, galera. Compartilha para chegar a informação, tá? Presta atenção. O Izinha fez fundo ascendente. Já tinha feito fundo duplo. Agora é fundo ascendente. Agora é briga na LTB. Agora é superando o 0,59 de novo, tá? E olha lá que interessante, né? Uma matéria falando sobre grupamento. Aquele bendito grupamento que a galera adora vender como certeza de queda. Aqui não existe isso. Pode grupar e continuar subindo. Pode desdobrar e continuar caindo. Ou voltar a cair ou voltar a subir. Mercado de renda variável. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar você aí que tá me assistindo. Que tem certeza do grupamento que vai cair. Ele vai te amassar tanto. Ele vai te estourar. Sabe o que você faz? Pega e vende, tá? Eu te deixo o desafio. Se a OIBR3 for grupar. Sei lá, que seja 5 pra 1, 10 pra 1. Tanto faz. Entra vendido descoberto com força. Entra com força. Tem certeza que vai cair? Entra vendido. Descoberto lá. Soca venda. Tem tiração lá de Bradesco. Tiração de Banco do Brasil. Vende suas Petrobras. Vende tudo na OI. Quero ver o que vai acontecer. Não vai fazer, né? Não vai fazer porque não tem coragem. Porque não tem certeza. Porque a certeza não existe. Só pra isso que eu tô falando tudo isso. Então para de bobagem. Investimento não é um time de futebol contra o outro. Não é torcida, galera. É longo prazo. É constância. É coerência. É recorrência. É position trading, tá? Olha lá. A galera que compra no final da semana. Quem comprou no final da semana passada. Tá rindo à toa, né? Quem comprou no 0,50. Então tá de parabéns. É mais percentual de alta ainda, tá? O IBR3 voltando acima do 0,60. 0,61 no caso. Na verdade acima do 0,59. Que foi aquela região que nós tínhamos traçado. Maravilha. Pode ser que dê uma animada ainda, né? Pode ser que suba mais ainda hoje. De repente 0,62, 0,63. Subindo na contramão aí. De anúncios de grupamento. E do terror da galera. Coisinha vai ganhando um pouquinho de valor. Depois de deixar um fundo ascendente. O que nós esperamos, então. Como eu falei no último vídeo. Seria justamente a busca pelo 0,74 até o 0,81. Que é o próximo patamar aqui de acúmulo. Que eu já vim falando há um bom tempo. Já foi utilizado como resistência. É uma região que a gente não esquece, né? Foi amplamente utilizado anteriormente pela IBR3, tá? E aí essa matéria horrível. De 10 frases ali sobre o grupamento da Oi. Só pra noticiar o grupamento. Jogar um pouco de medo na galera. Galera, sabe o que você faz esse grupamento? Nada. Não vai mudar nada na sua vida. Essa é a real, tá bom? Mas não adianta falar. Eu falo aqui, né? Eu falo. Aí vai ter a galera, tem, mano. Não, Peter. Grupamento vai cair. Porque você viu aquela ação X que grupou. Ou aquele negócio Y lá que ele grupou naquela época. Mas a galera esquece o contexto. O momento de mercado. O momento da própria empresa. Macro, micro. A galera esquece tudo. Quer comparar ativo que tem 100 milhões de ações. Com o ativo que tem 6 bi, que nem a Oi. É loucura total. Infelizmente, parece uma feira de peixes. Não adianta falar. A galera tá gritando em cima do outro. Não tem, né? Não tem senso. Tá bom? Enfim. Pra quem gosta aí de um pouco de sensatez. Informações mais embasadas. E um pouco de lógica na cabeça. Tá aí. A Oi vai subindo. Mesmo com o prazo de grupamento acabando, né? E por enquanto nada novo. A própria Oi, né? A AGC que a matéria tirou do nada. Não tô sabendo de nenhuma AGC. Se tiver alguém, comenta por favor nos comentários pra eu saber, né? E por enquanto a Oi vai subindo. 5.17%, tá? Enquanto, por exemplo, o cash 3 vai caindo. O varejo vai caindo. Os grandes bancos também. Bom, o Bradescão sempre surpreende, né? Mas a Oi tá subindo. Tá? Ah, Peter, mas já bateu 0.70 e voltou a cair. Meu, dane-se. O negócio tá subindo. Vai ficar só vendo o copo meio vazio sempre. Tá bom? A Oi vai indicando alta aqui, né? Gráfico mensal de agosto vai retomando aquela alta que ela fez. Já são 29%. Como é que você vai pintar um pessimismo agora contra 29% de alta? Ah, Peter, mas eu não comprei lá no 0.47. Pô, mas aí... Azar o seu, né? Ninguém tá falando que você precisa comprar no 0.47 pra comemorar uma alta da Oi. Quem é acionista da Oi prefere ver o ativo subindo 5% hoje do que caindo 2%. Concorda? Longo prazo, position trading, holder e etc. É novidade. Então, vou dar um grupamento de Oi. E eu faço esse vídeo aqui só pra deixar a reflexão. Então, cuidado com o que você lê por aí. Cuidado com os veículos de mídia que você procura. Se os grandes e mais famosos, mais mainstream já são meio assim, esses pequenos então, né? Mais desconhecidos aí, pelo menos eu não conheço. Toma cuidado, tá? Vai grupar? Não sei, galera. Não sei. Peter, você acha que vai grupar? Eu acho que não. Mas eu sei, tenho certeza de alguma coisa. Não. Eu tô preocupado se vai grupar ou não. Não. Tá bom? Então, no máximo eu vou olhar minhas ações ali pra ver se tá faltando alguma fração ali pra poder aproveitar redondinho. E quando grupar, não ficar com sobra e não perder dinheiro à toa. Talvez eu até compre mais. Então, não vou vender. Eu vou comprar mais, provavelmente. Tá? Então, atenção. O IBR3 já caminhando para 30% de alta no dia de hoje. Vamos torcer para que siga mais aí. Siga bem caminhoneiro. Atenção, hein, galera. Comenta aí. Quero saber a sua opinião. E os vendidos? Então, onde? Cadê os vendidos? Sumiram de novo, né? E tá subindo sem muito volume, né? Pode ser que entre mais volume de alta aí daqui a pouco, tá? Atenção aí pra nossa querida do IBR3, beleza? Deixa o like, se inscreve, compartilha esse vídeo, comenta aí. Enfim, vire membro do canal. Um bom vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.